Reflexão para a vida Reflexão para a vida É efêmera, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão, há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem ainda inteiras, até que pétala por pétala, tranquilas, lívidas, se entregam ao vento. Mas nós não sabemos adivinhar, nós não sabemos por quanto tempo estaremos enfeitando esse Éden e tampouco aquelas flores que foram plantadas ao nosso redor. E descuidamos, cuidamos pouco de nós e também dos outros. Nos entristecemos por coisas pequenas e perdemos minutos e horas preciosas, perdemos dias às vezes e até anos. Nos calamos quando deveríamos falar, falamos demais quando deveríamos ficar em silêncio. Não damos o abraço que tanto pede a nossa alma porque algo em nós impede essa aproximação. Não damos um beijo carinhoso porque não estamos acostumados com isso. E não dizemos que gostamos porque achamos que o outro sabe automaticamente o que sentimos. E passa a noite e chega o dia, o sol nasce, adormece e continuamos os mesmos, fechados em nós. Reclamamos do que não temos ou achamos que não temos o suficiente. Cobramos dos outros, da vida, de nós mesmos, até nos consumimos. Costumamos comparar as nossas vidas com a daqueles que possuem mais do que nós. E se experimentassem, nos comparar com aqueles que possuem menos, hein? Será que, como é que a gente reagiria? Isso faria uma grande diferença, eu tenho certeza absoluta. E aí o tempo passa, passamos pela vida, não vivemos, sobrevivemos. Porque não sabemos fazer outra coisa até que inesperadamente acordamos e olhamos para trás. E então nos perguntamos, e agora, hein? Agora, hoje, ainda é tempo de reconstruir alguma coisa. De dar o abraço amigo, de dizer uma palavra carinhosa, de agradecer pelo que temos. E se nunca é velho demais ou jovem demais, para amar, para dizer uma palavra gentil ou fazer um gesto carinhoso com alguém. Não olhe para trás. O que passou, passou. O que perdemos, perdemos. Olhe para frente. Ainda é tempo de apreciar as flores que estão inteiras no nosso redor. Ali, ao nosso redor. Ainda é tempo de voltar-se para dentro e agradecer pela vida. Que mesmo efêmera, ainda está aqui, em nós. Reflita sobre isso.